Feira Nacional do Doce, a Fena Doce, é realizada anualmente em Pelotas e já faz parte da História da Cidade há 35 edições. Com uma programação cultural e gastronômica, o evento que valoriza a tradição doceira dos pelotenses, dedica também um espaço para a agricultura familiar da região. Com diversas atrações culturais e gastronômicas, a Feira Nacional do Doce, que acontece anualmente no município de Pelotas, é um mundo de magia para seus visitantes. São 19 dias de evento e, claro, uma oportunidade para conhecer as variedades de doces tradicionais que são símbolos da cidade. Mas não só a cultura doceira é valorizada na festividade. A Fena Doce deste ano conta pela terceira vez com a Feira da Agricultura Familiar, com 51 expositores de 35 municípios gaúchos e apoio da EMATER, da EMBRAPA Clima Temperado, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul. As feiras da agricultura familiar têm uma importância muito grande, na medida em que mostra o resultado de toda uma ação realizada pela SDR, a EMATER e algumas parcerias, junto às propriedades desses agricultores, do ponto de vista de regularização ambiental, regularização sanitária, regularização tributária, capacitação em boas práticas, projetos que a EMATER elabora. Isso tudo se resume na construção e no apoio à agroindústria. E a feira permite que isso chegue na sociedade, que se mostre o resultado disso de uma maneira clara, que é o resultado final de todo um processo que começa com a seleção desses agricultores, com a discussão com as famílias, com o apoio por projetos governamentais como o FEAPER, e que acabam desaguando na construção e na implementação de uma agroindústria, que gera renda, garante emprego no meio rural, ajuda na sucessão rural e também na produção de alimentos de qualidade para a sociedade. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, PESC Cooperativismo, ela possui dentro da sua constituição um departamento de agroindústria familiar, e uma das linhas do Departamento de Agricultura Familiar, um dos serviços que o Departamento de Agricultura Familiar entrega, são as feiras. A oportunização das agroindústrias que hoje estão legalizadas, inclusas no Programa Estadual de Agroindústria, recebem essa oportunidade e também dão a oportunidade daquele público urbano de acessar aqueles produtos que são oriundos da agricultura familiar, que tem um gostinho específico do campo, que muitas vezes, se não oportunizado numa feira, ficaria dentro do município. Então, essa oportunização das feiras traz essa realidade para o meio urbano, até mesmo para o litoral, como já fizemos algumas feiras. A SDR tem a previsão de fazer, neste ano, mais de 40 feiras. E hoje, ao chegar na Fena Doce, me deparo, então, com um pavilhão muito bem constituído. Quero aqui ressaltar e dar os parabéns a toda a comissão organizadora dessa feira, cuja a SDR coordena, mas os grandes parceiros mesmo são a Emater, a Emater que acompanha cada uma dessas famílias, que organiza, que faz um trabalho de gestão. Então, aqui reforço os parabéns a Emater. A FETAG também, que é uma representação muito forte dos agricultores familiares. A FETRAF também participa conosco. Nessa feira, nós temos um diferencial que a Embrapa também se envolve. Então, é com muita alegria que eu me deparo com uma feira muito bem organizada, muito bem distribuída. Produtores, vejo, estive conversando agora com alguns deles, uma satisfação muito grande, já nos primeiros dias de comercialização. Então, mais uma vez, com certeza, essa feira será sucesso, pelo empenho, pela cooperação, pela intercooperação de todos os envolvidos. Legenda Adriana Zanotto